E nós vamos para o jogo, começa a partida, vamos nessa hora de Jainville voleyar agora e voley pra você que nos acompanha e o bloco já aparece no primeiro ponto Subiu o Mourulic junto com o duplo, o Michel e o primeiro ponto é da equipe da casa Inclusive já indo pro serviço, não é o Gustavo? Tudo em jogo, Norato na mão do Hesley, teve defesa, bem, aparecendo muito bem ali no sistema defensivo do Araguari mas o bloqueio do Jainville apareceu, foi muito bem o tempone e o ataque do Gabriel foi... Vai apostar na força ofensiva do Gui Araújo, então tá sem levantador de ofício em quadra o Araguari E olha que saque, mas que recepção, que bola na mão, ficou no bloque Cezinha, nova oportunidade, é o Norato, vai baixou, vai baixou o petróleo agora na quadra do Araguari Coisa mais linda, meu compadre, que coisa, sido o ímpeto na bola de primeiro tempo depois na definição no contra-ataque, outro tocaço Dificuldade agora, o tempone conseguiu passar essa bola pro outro lado, teve excepção, Cezinha Lá na entrada o Norato, que defesa espetacular do Gabriel, o tempone de novo E como essa bola passou, eu não sei, aí o Guri já vai ter que explicar Porque encarou e ganhou, agora o camisarão a vida do Araguari vôlei É, o Guri já tem dog, o André tem priquito e o Bruno, ele botou no chão Mas aí a dificuldade ainda são de 6 set points adversos, vem pro saque o Álvaro E tava mudando de lado, o professor falou, não, é ali Agora essa bola bateu no bloque E com isso fechamos o primeiro set Final do primeiro set, você vê no ataque o Robert Eu tenho minhas dúvidas, viu, se essa bola pegou no bloque Um toque sutil no Gabriel Sacando o Pietro Vamos nessa, começa o segundo set pra você que nos acompanha Resley, Michel, pra fazer o primeiro ponto Mais zero, lá em cima, o central do Joinville De novo, né E demais o camisa 8 da equipe do Joinville Sacando o Resley Gabriel, problema na recepção Escobar Passou de graça Resley, oportunidade de passar à frente da equipe da casa Grande defesa agora do Tomasi Tá valendo tudo isso, a briga ali na rede Nova oportunidade agora pra equipe visitante Escobar, bloque Adivinha de quem? Michel de novo Fecha a porta pra cima do Escobar A ponta do Joinville Com ação fluindo aqui, a gente precisa do sinal de Wi-Fi É, aqui tá pegando tudo Tá bloqueando tudo E agora com muita habilidade O Álvaro por cima do bloque deixando tudo igual Tempone, na mão do Canhoto Recebe de volta o Tempone Quando o bloque mais nova oportunidade Gui Bloque Agora foi a vez do Thales aparecer pra fechar a porta Do ataque do Arágua em vôlei Legal demais essa iniciativa Democratizando ainda mais como a modalidade chega pra geral aí Na faixa Grátis Resley sacando É só virar e deixar tudo igual Gui Deve defesa Essa bola não vai voltar É fim de segundo sete Tá tudo igual no Carl Hansen 25x23 pro Aragori 1x7x1 Em Joinville Tá tudo igual Com o empate né Da equipe do Aragori vôlei As odds também deram uma equilibrada 1.32 pra vitória do Joinville 3.75 pra vitória 3 pontos É, vamos todo mundo que tá aí Mais de mil aparelhos conectados Fazer uma prece pra Nossa Senhora do Santo Desafio Ser abrangente em todos os jogos de uma vez por todas É, é só o que fez o Canhoto Gelado Agora o Canhoto só pra passar a bola pro outro lado 4x4 É, ele vai Ele vai de 11x8 Gabriel Soares vai sacar O Norata Essa bola volta de graça É ponto O Norata agora em vôlei Bola na mão do Temponia Aí ele só agradeceu Do Alaf Melhor pro ponteiro no ataque 5 pontos é a diferença O Alaf Olha o bloco aqui pra cima dele Tá valendo tudo isso Hesley passou Passou de graça Do outro lado Pra fazer o 15º ponto Pietro E olha como festeja com o treinador o Pietro Porque ele faz a bola de apoio De manchete Ele flexiona O Alci bota ela em jogo Acredito que vem pro ponto Vem quente no saque Tomasi Na mão do Gustavo Temponi Pra fechar o 3º set O 3º set é do Aragari vôlei 25x18 Fecha o 3º set Mandando um salve por aqui A Débora Silva também No momento em que o Pietro Vai pro saque E começa o 4º set Com o Michel Fazendo o 1º ponto Ficou a sensação De que o Pietro Se atrapalhou todo ali É Não fez um bom lançamento Mas conseguiu corrigir o golpe Botou ela em quadra Não acredito Aí não Pra cima do Mickey Aí não Tem jeito filho E aí o Álvaro Virando o ataque Fazendo o 9º ponto Mas ó Tem muita gente Tem muita gente Que se reúne de fato Ele no confronto Que pancada E o Tomasi Botou pra cima Emponi Espetáculo de ponto Do Aragari Bravo 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 Uau Temponi E tem qualidade Desconectado Simultaneamente Tendo uma reta final De 4º set Interessante Tá valendo Temponi Ficou no bloque Michel Aparece Pra fechar a porta Chega a 20 O Joinville E tem jogo Sexto ponto Sexto ponto De bloqueio Do principal bloqueador Da competição Como favorável Aos visitantes E o Temponi E o Temponi Vai sacar Raj Wesley Levantou Robert Lá em cima Pietro Nova chance Briga por ali O Tomasi Levanta Por ali Veio a pancada Do Gabriel Acabou Essa bola Tá no chão E com isso O Aragore Vôlei Vence 3 7 A 1 Vitória Do Aragore Vôlei Pra cima Do Joinville É vitória Da equipe mineira De virada 18 25 Mas aí depois 25 23 25 18 20